Escambo ecocultural. Finalidade do projeto. Contribuir para que o Museu Carlos Val se torne uma referência ecocultural, tendo como base o desenvolvimento local, através de atividades conjuntas com os diversos atores que atuam na área. Objetivo. Criar o Circuito Ecocultural de Andrade Costa, com o calendário anual de eventos e atividades que envolva todos os agentes locais.